E olha só, pra você que tava querendo explorar o espaço, mas tava te faltando um mapa, olha aí ó, pesquisadores brasileiros ajudam a criar o mapa mais detalhado da Via Láctea já feito. Olha só, você tá mais perto do teu sonho, esse é o assunto aqui do Plantão do Meteoro. E pra falar sobre isso, estou aqui com Ana Pleiade. Ana, antes da gente começar com o assunto mesmo, eu queria perguntar uma curiosidade. Se você pudesse escolher um lugar pra você visitar e ver bem de pertinho da Via Láctea, agora, um lugar só, pra onde você iria? Dessa vez não rola falar depende, dessa vez tem que falar mesmo. É, voltei. Voltou, voltou. Tinha caído. Então, nossa, que pergunta difícil, eu acho que eu iria ver os pilares da criação. Eita! São muito lindos. Que isso? Se você conseguir procurar a imagem pra colocar... Pilares da criação? Vou procurar aqui, pode deixar. Então vai. Procurei. Agora vamos seguir com o corte, então. Quer dizer, então, que pesquisadores brasileiros ajudaram a criar o mapa mais detalhado da Via Láctea, que já foi feito. É, se vocês estão achando que pesquisa brasileira não tá com nada, saiba que, assim, a astronomia brasileira é muito forte, pesquisadores conseguiram, pesquisadores brasileiros juntamente com outros pesquisadores do mundo inteiro se reuniram pra fazer o maior mapa da Via Láctea já vista até então. Por que isso é muito importante? Porque a gente vai ter uma visão mais detalhada de como é o quintal da nossa casa, né? A Terra, ela fica na Via Láctea e é a galáxia que a gente mais conhece. Então é bem legal. Vou te pedir pra colocar o vídeo que eu preparei que explica muito bem o que eu quero falar. Caramba! Vamos nessa. Tá na tela. Cientistas brasileiros e de mais 14 países fizeram o maior mapa infravermelho da nossa galáxia, a Via Láctea. O trabalho consumiu mais de 10 anos. Essa é a nossa imensa e bela vizinhança no universo, com detalhes do centro da galáxia que nunca tinham sido vistos e registrados antes. Esse lindo aglomerado de gases, poeira cósmica e estrelas de maior e menor brilho compõe o mais completo mapa da Via Láctea já feito e que foi possível graças ao trabalho de 146 pesquisadores de 15 países, entre eles 14 brasileiros. A ideia principal do projeto seria fazer um mapeamento tridimensional da Via Láctea, que é a nossa galáxia e o nosso lar no universo. Então, para isso, a gente monitorou ao longo de mais de uma década mais de 1,5 bilhão de fontes, de estrelas, tentando entender qual é a estrutura tridimensional da galáxia. O astrofísico Roberto Saito é um dos pioneiros do projeto chamado Vista. Ele chegou a morar no Chile, onde está o telescópio do Observatório Europeu do Sul, com lentes de infravermelho, que possibilitou enxergar o que antes não se via. Foi mais ou menos como se os cientistas usassem óculos que permitem ver no escuro, só que visualizar foi apenas o começo de um trabalhão. Aqui na Terra, nas cidades brasileiras, pesquisas como o censo do IBGE ajudam a entender como e onde vivem as pessoas, como se deslocam, se alimentam, o que fazem no dia a dia. Os cientistas também chamam de censo o trabalho que fizeram nos últimos 10 anos. Só que as observações e coletas de dados foram feitas olhando para o espaço. E são as estrelas as principais informantes dos pesquisadores, como explica a professora Beatriz Barbuí, do Instituto de Astronomia da USP. Ela diz que é possível saber até a composição química dos astros, a partir das informações captadas e tratadas em computador. Uma riqueza de pistas sobre a evolução da nossa galáxia desde a origem na grande explosão e com o testemunho de estrelas que apareceram logo depois. O Big Bang teria acontecido em 13,8 bilhões de anos atrás. E esses aglomerados têm mais ou menos entre 12,5 e 13,5 bilhões de anos. Então são muito velhos mesmo. Com esse projeto a gente descobriu vários aglomerados de estrelas que não eram conhecidos. Esse projeto tem muitos dados que vão ser explorados ainda. Então é muita coisa. Tudo que as estrelas contam, todos esses dados e as mais de 200 mil imagens produzidas do espaço estão alimentando centenas de artigos científicos e expandindo o conhecimento. E é desses estudiosos que vem também o alerta sobre o cuidado que deveremos ter com esse lugar especial que ocupamos no universo. Não existe um planeta B, né? Por mais que a gente esteja hoje buscando outros planetas e buscando vida no universo, a gente tem que se preocupar com o nosso planeta, né? É um planeta fantástico, né? Eu defino como realmente fantástico, né? Tá aí, mas a corrida é boa, hein, Ana? Que coisa legal, cara. Sim, olha que incrível. Pesquisadores passam anos e anos detalhando a Via Láctea, conhecendo novos planetas, aglomerados e estrelas para no final virarem e falar, cuidem da nossa casa. Eu acho isso bizarro, porque as pessoas não entenderam ainda a gravidade da situação. Olha que a gente tem hoje um mapa detalhado da Via Láctea que contém milhões de planetas e a gente tem que cuidar daqui, porque a coisa está feia realmente, né? Mas é incrível como a gente pode estudar a nossa Via Láctea para tentar entender a própria formação do universo. Vou fazer uma comparação meio bobinha, mas a gente estuda a Terra, o pessoal que estuda geologia e tal consegue, ah, vários tempos atrás, vários milhões de anos atrás, o solo era assim, tinha determinados animais andando na Terra. No espaço, a gente consegue fazer uma coisa semelhante, a gente olhar para estrelas bem antigas, para aglomerados de estrelas bem antigas e tentar traçar uma linha histórica entre as coisas que aconteceram, que estão acontecendo agora. Isso dá uma visão para a gente de como o universo se formou e como ele se moldou até aqui. Eu acho isso incrível. Que massa, cara. Muito massa. Muito mesmo. Eu acho, eu gosto de ver, assim, quando um cientista está falando sobre isso, justamente esse destaque que você deu sobre cuidar do nosso planeta, acho que existe uma relação muito interessante entre encontrar novos planetas e ver o quanto infinitos são eles e perceber o passo que você encontra esses milhões de planetas, perceber o quão único, singular, especial é o nosso, né? Exato. Vira e mexe, eu costumo a pensar sobre esse assunto porque o tema do meu estudo no mestrado é a cosmologia, que estuda o universo em grande escala e você para para pensar em tantas possibilidades de coisas que poderiam e podem acontecer no universo, as coisas propositalmente aconteceram, assim, ocasionalmente, né? Aconteceram de um jeito tão especial para a gente chegar até aqui hoje. Isso é incrível, porque a gente tirou uma sorte grande em um milhão de, assim, a gente é um ser vivo que consegue ter um raciocínio muito bom, a gente consegue se questionar sobre a nossa própria existência. O universo, ele tem bilhões de anos, mas a gente, os humanos, com pouco tempo de vida, conseguiu entender várias coisas do universo. A gente sabe como que as forças do universo, a gente sabe que existe uma força gravitacional, a gente sabe que existe uma força eletromagnética, a gente sabe que existem vários tipos de estrelas, a gente sabe que o planeta gira em torno do Sol, a gente sabe sobre a formação da nossa galáxia, a gente sabe sobre muita coisa. Isso é incrível. É mesmo. É mesmo, assim, acho que... Perdão. Desculpe. Dentro de... Vou precisar de um pouco mais de desculpa. Perdão, galera. Mas, ó, a gente tava falando sobre... A gente tava falando sobre como existem várias coisas no universo e que torna a gente mais especial e tal. Verdade. É, tipo assim, a gente é 1% diferente do chimpanzé, aí 2%, aí, vamos ver. Mas se a gente for ver que a gente começou a se organizar em termos de civilização há 5 mil anos atrás, e a partir dali, da escrita, de começar a história, a gente chegou dali até a lua em 5 mil anos, a gente tem alguma coisa realmente especial, né? Eu boto fé no ser humano. Eu acho que a gente... As nossas maiores potências, na verdade, elas são... Elas são radicais, mano. Mas radicalizar de verdade mesmo é tornar a esperança possível, né, bicho? Não o desespero convincente, né? Então, eu acho que tem algo de muito potente em nós, assim. Acho que, inclusive, de cura, de aprendizado, de cura, de entendimento, assim, só. Eu acho que, talvez pelo fato de que a gente consiga agora explorar tanto o subconsciente das outras pessoas, de modo quase automático, né, meu? Com a internet, com a comunicação, com a parada assim, a gente... Se ela tá tão dentro um dos outros, assim, que a gente... Que a nossa mente é facilmente abalável, sabe? Assim, a gente se abala rápido, assim. Então, acho que, na nossa cabeça, a crise é sempre pior do que ela podia ser. E... É ao passo de a gente conseguir esquecer, né, bicho? Qual que é a grandiosidade do nosso planeta em face de outros planetas aí? E a grandiosidade da nossa espécie, frente a outras espécies também, né? Vamos ver. Eu procurei aqui... Desculpe, Ana, não deixava você falar, né? Foi mal. Claro. Foi mal. Mas, olha só, eu achei aqui umas imagens aqui dos pilares da criação que você tinha falado, olha só. Pra que que a Ana Pleide gostaria de ir se pudesse escolher um lugar do espaço? Olha aí, eu peguei várias aqui pra não... né, não ter que correr atrás de todas elas, mas olha só que loucura isso aqui, Ana. Sim, é um aglomerado de gás e poeira que forma esses pilares lindos. É muito bonito. Caramba. E você, se fosse escolher um lugar, qual seria? Antes do corte terminar. Olha aí, cara, sério. Putz, eu sou bem leigão, assim, né? Eu acho que eu iria na segunda, terceira opção de todo mundo, assim, né? Que é meio que um cinturão de óleo, alguma parada assim, algo nada a ver, assim. Algo só, tipo, que seja grande no céu, que eu saiba o que tô olhando, talvez. Não sei, cara, mas eu acho que seria algo mais, assim, algo mais próximo, assim, algo mais howly, né? Você que manja da parada ia lá pro fundão, né, meu? Eu ia ficar aqui na beirinha, acho que não ia ter a moral de ir tão longe. Mas, enfim. Tamo junto, olha só, galera. Galera, se você quiser explorar o espaço, olha aí, ó, procura esse mapa, então. Aí, ó, tem esse mapa mais detalhado da Via Láctea aí. Eu agradeço a pesquisadores brasileiros que estão aí fazendo parte de um grupo de, né, mais de uma centena de cientistas que tá trazendo pra nós mais informações impressionantes aí pra esse chimpanzézinho que somos nós outros. Falou? Muito obrigado, Ana. Obrigado aí por mais uma participação. Eu estive aqui com Ana Pleiad. Dá uma olhada no trampo dela em A, Underline Pleiad. Também aqui em O Guarriro. Não esqueça da TV Cringe Brasil, que hoje às 21 horas tá tendo um videozinho novo sobre o menor homem do mundo, né? Sobre o Elon Musk. Dá uma olhada por lá. E nos vemos no próximo Plantão do Meteoro. Valeu, Ana? Valeu, então é nóis. Ai, desculpa. Eu achei que você ia cortar. Não, deixa pra lá. Eu não falei valeu. Não, deixa pra lá. Não, não, agora não valeu. Não, agora não. Fechou. Valeu. Tchau, tchau, galera. Agora já era.